Vou pegar uma água aqui. Está filmando aí? Estou ao vivo? Inicialmente, é sempre legal participar do FISL. Desde 2009, quando eu participei pela primeira vez. E até atualmente. Cara, é um evento muito legal. Acho que um evento que parece com ele é apenas o FISL, mas o FISL é descentralizado. O FISL, está todo mundo aqui, então é uma vibe muito bacana. Essa palestra aqui, ela vai envolver um pouco sobre inteligência artificial, mas só que ela vai ser um pouco menos... Ela não vai ser muito técnica. Vai ter alguns detalhes ali, mas a ideia é tentar abranger o máximo de gente possível. A galera que já é muito expert em inteligência artificial vai ficar meio frustrada, um pouco. Porque ela não é... Ela vai se aprofundar bastante, mas vai ser bem básico. Segunda coisa que é... Daqui a pouco eu mostro um exemplo prático de como é que esse drone vai funcionar. E como que um exemplo prático de inteligência artificial rodando aqui. Caso não tenha, eu tenho um vídeo que eu gravei ali, porque sempre ao vivo dá erro. Pra você que está em casa, acesse o site. Como é o Macadu? Como é que é o Macadu, moço? Macadu? Macadu. Acesse o Macadu, manda... 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 Perguntas pra lá, que no final a gente responde também a galera que está lá. Está funcionando lá? Acho que depois eu pego, se der tempo. Eu não fiz slide porque... Uma moça perguntou se eu tinha slide. Eu não fiz slide. Por que eu não fiz slide? Porque é chato slide. Juro que o professor colocava slide lá no quadro e lá eu dormia. Tipo, não tem como ficar acordado com slide rolando ali. Chato. Ainda mais que o professor fica sentado, passando assim. A ideia é ser... Na verdade aqui não é nem um pouco formal, só que é mais uma troca de ideia. Eu passo um pouquinho aqui, deixa eu ver se vocês conversam comigo. Tá. A primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte. Eu quero, por gentileza, por favor, alguém que... Alguém que fala assim, porra, vi a palestra. Eu acho que vai ser de tal forma. Alguém poderia falar o que espera mais ou menos da palestra atual? Quem poderia falar um pouco aí? Tipo, assim, bem breve, assim. Eu espero tal coisa, só para ver se... Não? Ninguém. Nesse momento é que ninguém, tipo, fala, sabe? Geralmente o professor fala assim, alguma dúvida? Não, eu quero ir para casa. Professor, ok. O professor vai embora, vai lá para o bar. Se ferrar, alguma dúvida? Inicialmente é assim, todo mundo está ligado que você olha para isso aqui, você consegue identificar. Você olha para isso aqui, você consegue identificar. Por exemplo, eu peguei aqui e mostrei aqui. Você na hora vai associar com o quê? Copo. Copo com água ainda, sabe? A gente está fechado. Na hora você consegue interpretar. Olha, no momento que eu pego isso aqui, você também consegue interpretar. O que é isso daqui? Porra, é uma folha. Mas vocês já pararam para pensar como que isso acontece? Como que a gente consegue pegar ali um copo e saber que isso aqui é um copo? Olha, porra, eu aprendi que é assim. Mas não é questão de aprendizagem. Aprendizagem é uma parte do cérebro. A gente vai falar bastante sobre o córtex parental, para afrontar, essas coisas que fica a memória, né? E também um pouco sobre neurônios aqui, tipo, como funciona na nossa cabeça. Você sabe que isso é um copo porque alguém te ensinou que isso aqui é um copo. Você chegou lá e falou assim. Olha, isso aqui é um copo. Ou você escutou alguém falando que isso aqui é um copo. Tem coisas que são fáceis para assimilar, tem coisas que é mais difícil de assimilar, tipo, geometria analítica, sabe? É mais difícil. O professor chega e fala assim. Olha, é assim que é o vetor. O aluno... Entendi, não é? Tá bom, de novo. É assim que é o vetor. É assim que é o vetor. Aí, tipo, tu fica lá 50 horas até o professor falar. Alguma dúvida? Aí ninguém fala, não, ele vai embora. Continua a mesma coisa. Não entende nada. Mas é legal porque a gente está trabalhando numa área chamada licenciatura informática, onde a gente consegue desenvolver maneiras interessantes, legais e interativas para que o aluno saia dali pensando um pouco mais diferente. O curso de licenciatura informática é um curso humano porque a gente trabalha muito com a psicologia, a psicologia do ser humano para ele entender aquilo ali. Atenção, raciocínio, emoção, essas coisas estão tudo envolvido. E informática porque informática é hobby, né? Informática é legal. Eu entrei nessa área aí de informática não porque eu queria trabalhar com a informática. É porque é meu hobby, eu gosto. Tá lá, faz lá, tipo, sem obrigação nenhuma. Então, eu fui para essa área porque é duas coisas que eu sou apaixonado. É a educação porque, na boa, o pessoal pode falar o que quiser, mas a única coisa que muda o mundo e que consegue ter um mundo legal é a educação. Não tem como, velho. Seja educação ambiental, educação... Educação ambiental, educação sonora, educação de informática, educação sexual, qualquer coisa, sabe? Melhora a vida do ser humano. Então, a educação está sempre ali. Está sempre top. Então, tipo... É apaixonante, sabe? Quando você começa a estudar um pouco mais de neuroeducação, neurociência, a parte pedagógica é tudo. Pena que está um pouco desvalorizado atualmente. O pessoal fala, professor... Professor, é... O pessoal fala assim lá no curso. Ah, ele é o setor em informática? É. É para ser professor? É. Ah, então... Como se o professor não tivesse que saber a porra do ser Java, a orientação objetiva para ensinar para a outra galera, sabe? É meio estranho isso. A sociedade que se tornou, assim, a maioriza. Só para avisar, eu vou... Isso daqui que a gente consegue identificar é um... Alguém tem que treinar você. Treinar não é uma palavra muito tenso. Alguém ensinou você alguma coisa. Também ensinar também é um termo bem estranho, porque ninguém ensina ninguém. Ninguém abre a cabeça da pessoa, coloca um ensino lá dentro e fecha, saca? Ensinar também é estranho. A pessoa vai apenas preparar o meio para que, se a pessoa quiser correr atrás, ela vá. Ela vai aprender sozinha. A gente já deu o caminho certo aí. Se quiser, ok. Se não quiser, fica aí no Facebook, WhatsApp, essas coisas. Fica lá. Essa palestra aqui, ele está falando justamente sobre isso. A maneira, a forma de como a gente consegue identificar através dos padrões, que geralmente são três básicos. É shape, que a gente fala que é o contorno dele, é o formato dele. A textura e a cor. Com essas três coisas básicas, a gente consegue identificar. Fora a questão mais semântica, mais alta, que é a questão de, porra, aquilo ali eu posso tomar, sabe? Aquilo ali significa para matar sede. Então, já tem um contexto semântico mais legal aí. O que eu vim mostrar aqui é a pergunta. Como que você consegue saber que isso é um copo? Eu falei, não sei, o óleo é um copo. Tá, mas a ideia é a gente entrar um pouco mais a fundo disso. Como que isso aqui é um copo? Ah, eu peguei, associei e fiz uma associação lá dentro, que eu consegui ver que aquele formato ali é um copo. Tá, mas como que acontece? Não sei. A pessoa desiste, assim. Aqui tem um vídeo que eu baixei. Não sei se a internet está bacana, mas eu baixei aqui alguns vídeos que eu acho relevante, exatamente sobre isso daí. Ok. Tá, eu vou de trás para frente, é melhor. Ali tem um negócio ali, um negócio ali, umas bolinhas lá dentro e, tipo, está passando uma energia ali. Pá. Olha lá, ó. Aí foi. Por favor, alguém me fala, por gentileza, qual o nome desse efeito e aonde ele acontece? Pode falar assim, tipo, pode chutar aí. Tipo, aonde isso aqui acontece e eu tenho que, porra, eu tenho que me acostumar a ficar aqui no foco. A câmera, o cara, pensei que o cara estivesse assim. Aonde está acontecendo aquilo ali? Cérebro. Qual o nome daquele processo? Sinapse. O que é uma sinapse? É uma conexão. E o que acontece nessa conexão? Troca de informação. Que informação, biologicamente falando? Quimicamente falando, o que é trocado ali? Os elétrons, ele tem duas coisas que eles estão trocando ali. Que é sódio e potássio. Quanto mais potássio, mais sódio e equilíbrio dos dois no corpo, melhor o seu raciocínio lógico para acontecer essa troca de informação de uma célula para outra, que é a sinapse. Que é a base de tudo, até então, estudado. Da galera que pensa assim. Pô, como é que a gente pensa? Ele chega nisso daqui. É meio que um consenso, assim. Tá, tipo, acontece ali, tem o sódio e potássio. Atualmente, no mundo, está acontecendo um negócio, faz tempo já. O pessoal tem mais sódio no corpo do que potássio no corpo. Tem um, tem uma, sei lá, tem uma banana ali, uma fruta. E tem um McDonald's com refrigerante de Coca-Cola gigante, desse tamanho assim. O que é que tu vai escolher? Banana? Porra, nenhum. É banana. Vou comer ali, tipo, McDonald's ali. Falando nisso, McDonald's, estou aí, quiser patrocinar. É complicado, saco. Não pode falar. Pode falar, não, não pode. A mulher tem um pouco de medo dessas mulheres, elas ficam ali só de olho. Um pouco de medo. Muito medo, na verdade. Quando você tem muito sódio, você tem um desequilíbrio no corpo. Parece que eu vi que um golinho de refrigerante, você tem que tomar não sei quantos litros de água para poder voltar o equilíbrio novamente no corpo. Então, é complicado, cara. Isso não é uma questão para a gente ficar gordo ou não. Não tem nada a ver. É cerebral também. Então, quanto mais potássio você tiver no corpo, porque a gente já come sódio no sal. Sal tem sódio para cacete. Sei lá, a gente coloca muito sódio. Tipo, eu estava ali na lanchonete, o cara pegou batata fruta aqui também. E o cara, falei, cara, vamos lá. Aparece outra coisa aqui. Estava, estava, aí, pô, isso aí é tenso porque você começa a ter uma falta de troca de material orgânico para fazer a sinapse, que é a nossa inteligência. Isso aí é complicado demais. Então, sugiro, sugestão, tipo, tenta equilibrar o cálcio aí. E fora que o refrigerante, quando você toma bastante, aquilo vai, tipo, tentar tirar cálcio de onde não tem. E o cálcio, o pouco cálcio que a gente já tem, o cálcio não, o potássio que a gente tem, vai eliminado depois de maneira de urina, na forma de urina e tal. Ou seja, tipo, tecnicamente falando, pode perguntar para qualquer médico daí do mundo, fala que o pessoal que toma muito refrigerante todo dia, futuramente, vai sofrer de osteoporose. Não sei, a gente está com 13, 20, 30, 40 anos, mas e quando a gente estiver com 60, 70? Pô, o cara está morto já, né? 60 anos já é o limite máximo ali. Mas, tipo, a galera que quer continuar vivendo aí, tipo, não, que vai continuar vivendo, né? Eu vou morrer do coração, certeza. Mas, a galera que quer continuar vivendo, porra, que dinheiro isso daí, cara? Isso é tenso pra caramba, isso é sério. Muita gente com osteoporose, pô, eu não sei porquê. Tem outro vídeo aqui, ó. Ele até fala. Que horas são aqui? 2 e 15. Tem que falar, tem que mostrar ainda as coisas, as paradas práticas ainda aqui. Eu vou só passar um pouquinho nisso, só pra contextualizar. Aonde eu quero chegar aqui é na parte teórica. Tipo, a gente vai fazer disciplina lá no doutorado, aí o professor, tipo, passando aquele assunto chato pra casa, matemática, matemática, matemática. Mas, de onde é que veio isso? Aí ele fala, não interessa. Faz aí, prova, amanhã. Porra, peraí, professor. A sinapse acontece assim, tipo, tem duas células que você vai, tem uma troca ali, né? Ó, isso aqui é um neurônio, tal, tipo, tá lá, neurônio, né? Ele fica aqui, cada brilhozinho daquilo é uma sinapse acontecendo no nosso cérebro. E essas sinapses acontecem realmente à luz. Tem um vídeo aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, que aparece o neurônio assim, piscando. O neurônio real acontecendo. O negócio lá. Ó, tipo, ele é uma eletricidade que pode neurônio pra neurônio. Só pra falar, a galera que se amarra numas trocas ilícitas, umas paradas químicas aí, ilícitas e tal. Ilícitas, ilícitas, tanto faz o cigarro e a cachaça, quando você extrapola, assim, também é prejudicial, tão prejudicial quanto. Então, o problema não é a droga, o problema é o... é a dose que você tem. Isso é tenso pra cacete. Mas, e quando tá ilícito, porra... É ilícito aquele negócio. A galera que tem isso... Eu já vi também médicos falando, né? No meu mestrado, quando eu fui lá na UTF-PR de Curitiba, a gente trabalhou um pouco com psicologia, a minha área. Eu sou de informática, sabe? Só que eu fui pra psicologia. E na psicologia, a gente estudou um pouco de cérebro na questão da emoção e psicologia. E a gente estudou bastante sobre isso daqui. Como é que funciona aqui na cabeça. Quando você consome muito cocaína, por exemplo, aquele negócio sobe. E você fica todo agitadão. A pergunta é por que você fica agitado? Porque aquilo tá tendo um excesso de utilização desse negócio, dessa troca aqui. Tudo que é demais enjoa, tudo que é muito utilizado, uma hora vai ter a carência. Daí você, tipo, quando tá naquele êxtase, você desce, fica lá embaixo. Vai dar depressão, essas paradas aí, né? Depois, quando você tá lá embaixo, o teu corpo sozinho vai começar a voltar ao normal. Só que essa capacidade de voltar ao normal vai perdendo com o tempo. Porque a sinapse vai, com o tempo, parando de acontecer. Então, galera que cheira aí, cuidado. Eu cheiro, eu fumo o que eu quiser, eu cheiro o que eu quiser. Não tô nem aí, quem é esse babado. Vai, cara, tá louco? Só porque ele falou, eu vou cheirar tudo agora. Aqui tá um canal muito bom que eu, tipo, sugiro todo mundo, sabe? Que é o Nerdologia, que é daquele blog Jovem Nerd. Que é muito bacana. Bacana porque, tipo, ele é biólogo, ele é pesquisador, ele é mestre, sei lá o que que ele é. E ele fica estudando muitas coisas interessantes e vai mostrando de uma maneira legal, sabe? Piada, paz, ele vai mostrando a realidade. Nesse aqui, ele falou sobre memória. Olha, elas falaram que não tem um fonezinho aqui, mas não sei se dá pra escutar só a explicação dele sobre memória. Que tá totalmente, tá ligado a galera? Tipo, o pessoal sempre fala que a galera que usa maconha, uma das coisas mais, que afeta mais é a memória. Cara, tipo, um dia eu conversei com um amigo meu, eu falei assim, opa, e aí? Como é que foi o ensaio? Quem sai? O dia de agorinha, cacete, como é que foi? Não lembro, bicho. Babando. Porra, fala aí alguma coisa. Aí, depois, passando o tempo, ele tá de boa, sabe? De não se ferrar, cara. Como a gente trabalha... Atualmente, eu estou como professor lá na TFPR e sou doutorando também lá na TFPR, lá de Curitiba. E onde eu trabalho é lá em Francisco de Beltrão, que é o curso de licenciatura. Só fui por causa do curso de licenciatura. E... E aí eu perdi o que ele fala. Depois eu lembro. Depois eu lembro. Esqueci aqui. Tá, está? Quando lembramos de algo, como uma viagem para a praia, podemos reviver detalhes que nos dão a impressão de que temos um filme gravado em nosso cérebro. Mas não temos um neurônio de memória ou uma célula que sirva para guardar a informação. Aprendemos e criamos memórias através de ligações. Quando você vê o Nerdologia, por exemplo, o seu cérebro cria conexões entre as informações que você já tem, como o flash e a bomba atômica. Nessa hora, dois neurônios estão criando uma nova conexão, a sinapse. Essa ligação é temporária e forma a memória de curto prazo que, se não for usada ou reforçada de novo, será perdida. Por isso, você lembra com toda clareza de uma senha ou um número depois de repetir ele várias vezes, mas minutos depois já esqueceu. Para transformar a memória de curto prazo em algo permanente, o que chamamos de consolidação, precisamos de uma porção do cérebro chamada hipocampo. Pacientes com danos no hipocampo, como o HM, sofrem o que chamamos de amnésia anterógrada. Eles mantêm memórias antigas que já formaram, mas são incapazes de formar novas. Como retratado nos filmes amnésia e como se fosse a primeira vez, HM ainda era capaz de aprender coisas novas, como desenhar uma estrela olhando pro seu reflexo. Mas não sabia que tinha aprendido porque apagava completamente tudo aquilo que tinha acontecido a cada 30 minutos. O que o hipocampo faz não é gravar uma cena com o HD do seu computador. Na verdade, ele liga as regiões da parte mais desenvolvida do nosso cérebro, o neocórtex, que precisam ser associadas naquela memória. E grande parte desse processo acontece durante o sono. Dormir é essencial pra aprendermos algo. E a falta de sono explica porque você provavelmente já esqueceu a matéria que passou a noite em claro decorando pra uma prova. Já o álcool atua no hipocampo e dificulta a formação de memórias. Daí a amnésia que alguém tem quando bebe demais. A criação dessas novas sinapses é reforçada quando há uma recompensa ou emoção forte envolvida com o aprendizado. Por isso tendemos a lembrar mais de situações onde nos saímos melhor. E por isso momentos de medo ou estresse são mais memorizados. Um grupo da Universidade da Califórnia conseguiu fazer voluntários lembrarem mais, colocando a mão deles em um bairro com gelo minutos depois de verem as imagens que precisavam decorar. Mas você pode conseguir o mesmo pico de adrenalina com um pouco de exercício depois de estudar. Aquela viagem que você lembra não está gravada. Ela é um conjunto de sensações que você desperta, de sons e imagens que são recriados no cérebro, toda vez que você pensa nela. E quando lembramos de algo ou recontamos uma história, acrescentamos novas informações em uma memória antiga, o que pode mudá-la. A psicóloga Elisabeth Loftus demonstrou isso muito bem quando induziu voluntários a lembrar de terem abraçado perna longa na Disneylândia, simplesmente mostrando fotos falsas para eles. As lembranças foram tão completas e detalhadas que Loftus passou a questionar se pacientes e testemunhas de tribunais não tinham memórias induzidas. Como esse vídeo do Minutos Psíquicos explica. E você não precisa invadir o sonho de alguém para implantar falsas memórias como a de uma viagem para Marte. Só precisa de amigos. Voluntários que haviam visto um documentário e um grupo de cinco pessoas foram perguntados sobre o filme alguns dias depois e lembraram com bastante precisão o que tinham visto. Mas quando foram expostos a respostas erradas dos outros quatro, passaram a lembrar de ter visto as memórias falsas ao invés do que tinham respondido. Então acredite em mim quando digo que não houve continuação de Matrix. Mesmo memórias emocionais ou traumáticas que achamos que estão gravadas na nossa mente estão sujeitas a isso. Um grupo da Universidade de Duke entrevistou estudantes no dia 12 de setembro de 2001 e mostrou semanas depois que a lembrança de onde estavam no 11 de setembro se perdeu tanto quanto a lembrança de dias normais. Mas esquecer o que se passou não é de todo ruim. Existem pessoas como o jornalista russo Solomon Chereshevsky que não esquecem nada do que viram. Ele conseguia, por exemplo, decorar listas de setenta ou cem palavras depois de lê-las uma só vez. Ou lembrar que roupa havia usado em qualquer dia da sua vida. Mas tinha muita dificuldade em reconhecer pessoas porque lembrava do rosto delas como as conheceu e não como elas envelheciam. Além de ser incapaz de esquecer eventos ruins. Como a americana Jill Price relata, ela não consegue esquecer nada nem a dor de perder o marido. Todos os dias ela lembra da perda dele como se tivesse acabado de acontecer. Esquecer é parte do processo de aprender. É fundamental para mantermos apenas associações importantes que voltam a ser usadas ou que têm algum valor. Então, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas criem associação entre o Nerdologia e o... Ele falou memória, que a gente não vai entrar nessa questão de memória. Memória não está no HD. Obrigado. A memória está no HD. Ele vai estar armazenado o que a gente chama de XML. Tem uma porrada de dados lá. Pega do HD, joga no XML, para a galera que trabalha com Web Semana de Contologia, sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, a gente não vai falar sobre isso. Ele falou sobre outra coisa também, que é a associação. Associação entre quê? Entre os neurônios. Que a gente vai falar sobre daqui a pouco aqui na palestra. E ele falou também sobre a aprendizagem. Aprendizagem. O que é a aprendizagem? Tipo, para a gente aprender, não sei o quê, para a aprendizagem. Que é isso que eu falei, né? Você tem a capacidade que você tem de raciocinar sobre aquilo ali. Vou mostrar aqui um artigo. Que é isso aqui. Que vai ser um... Tem um estudo de casa. Vou falar nisso. Só antes de começar. Isso aqui é de um pessoal lá do departamento do Espírito Santo. Eu vou falar aqui. É um material muito bacana aqui, que fala sobre a teoria, sobre o que acabei de falar. Na... Ah, eu lembrei do que eu queria falar. Sobre esse negócio de droga, né? A gente que trabalha com educação, com ciência, com pesquisa, com dar aula, tá? A gente trabalha, mexe muito com a cabeça. Porra, quem que vai ser o louco que trabalha com isso e vai ficar usando... É tipo, esse tipo de coisa que afeta diretamente o cérebro, né? Juro, juro, de verdade. A galera que fala também, Não, tô nem aí, bicho. Isso aí não afeta nada. Pra mim, pelo menos, não afeta. Ok, pra você. Mas, pra outra, a pessoa pode ser mais... Pode ser mais forte, mais fraca. Então, não tem como a gente saber. A experiência de um não significa que é generalizado. Não, não dá nada, pô. Fuma aí, pô. Eu não viciei. Fuma aí. O cara vai lá e fuma. Aí, o cara fica viciado e o amigo dele ofereceu, não. Porque isso depende muito da biologia da pessoa. Aqui tem o neurônio, né? Que ele fala que isso aqui é uma sinapse, que é o cruzamento aqui entre esses dois. O nome disso aqui é axônio. Aqui é o núcleo. E aqui tem uma soma. Essa soma aí, tipo, da que eu por favor. E aqui tem os dendritos. Ou seja, isso aqui... Você passa, 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 isso aqui vai acontecendo uma soma. Que soma é essa, né? Já vamos falar. Deixa eu ver se tem mais outro vídeo que exemplifica melhor essa soma aí. Isso aqui não. Isso aqui não. Então, isso aqui, eu acho. Isso aqui é sobre Raspberry Pi. Sinapses elétricas. Isso aqui ele explica, mas só que está em outro... Isso aqui é como fazer um computador. Isso aqui é introdução à rede neural. Aqui tem uma explicação, mais ou menos, que a gente tem um computador e tudo. E a gente quer deixar o computador cada vez mais inteligente. Que é essa que é a ideia da inteligência artificial, né? Então, o computador são entradas, tem o processamento e tem a saída. Só que... Mas como é que funciona isso no cérebro, né? E aí começa todo o estudo, né? Daí, tipo, tem artigos e artigos e artigos tentando experimentar como é que funciona o cérebro. E, tipo, até hoje ainda tem um consenso. A galera, quem for médico aí, pode falar depois das perguntas aí. Mas, tipo, ainda está em processo de... Sempre está em processo, né? O pessoal vai sempre descobrindo coisas. Ali são os neurônios que acontece a troca lá. Isso aqui é um neurônio já, tipo, uma ilustração baseada no... De como seja um neurônio de verdade. Aí, tipo, por que tem gente que é mais inteligente e outra gente que não é tão inteligente? Mas o que é a inteligência, afinal, né? Será que a inteligência é a capacidade de eu fazer uma fórmula matemática muito legal? Ou será que é a capacidade de eu interagir com as pessoas? Tem muita gente que é inteligente na matemática pra caramba, mas não sabe conversar com ninguém. Então, na educação, a gente trabalha com vários tipos de inteligência. Tem o cara que toca violão, guitarra, com o berço, assim, não toca nem o Jimmy Hendrix. E o maluco, porra, não sabe nem tocar cavaquinho, sabe? E, por que esse maluco não sabe tocar cavaquinho? Ele manja pra caramba de programação. Ou ele sabe jogar bola. E, tipo, não tem um consenso na inteligência. Todo mundo é inteligente. Só tem que saber qual é a sua área de inteligência ou facilidade na aprendizagem. Daí, o neurônio é assim, ó. Eles pegaram. Eles pegaram isso daqui e, baseado nisso, eles fizeram uma modelagem. Que é isso aqui. As entradas são apenas números aleatórios. Tem uma soma, que aí tem uma função de ativação, que fica fazendo. E, mano, você pega um texto desse daqui, de um professor em rede neural e tudo. Ele vai passar só isso aqui, matemática de cabo a rabo. Sabendo que a matemática é apenas uma abstração no mundo real, né? Então, é muito importante a gente saber de onde é que está saindo essa abstração pra antes da gente chegar nessa reforma matemática maluca aqui. No final das contas, uma rede neural é apenas fazer separabilidade das coisas. Eu sei que isso aqui é um copo porque o padrão padrão desse copo tem uma característica ali. Ele está, tipo, se eu traçasse um gráfico aqui, ele ia estar pra cá. Tipo, digamos que tem um gráfico aqui. Aqui tem a característica desse copo. Ele tem esse formato, ele tem esse formato, ele tem esse formato, ele tem esse formato. Isso é todo número. E ele fica aqui. E tem, tipo, o padrão do drone, que é uma parada totalmente diferente. O padrão do drone não está mais aqui. Ele está aqui, ó. Esse aqui é o padrão do drone e esse aqui é o padrão do copo. Como que eu vou distinguir aqui? Pra gente é fácil, mas e pro computador? Isso aqui tem que ser... Daqui pra cá é tudo copo, daqui pra cá é tudo drone. Eu tenho que estar só uma reta e falar pro computador que daqui pra cá é copo, daqui pra cá é drone. Rede neural nada mais é do que fazer separabilidade de característica das coisas do mundo. Quanto mais... Quanto melhor separado, melhor pra gente reconhecer aquilo. e rede neural serve apenas pra isso. Tem até um exemplo do... Tem até um exemplo do Shor. Você já ouviu falar do exemplo do Shor? Que é um problema de separabilidade. De características e tudo. Shor. Neural Network. Mais e meia. Aqui tá o seu internet. Aqui tá conectado no drone. Vou colocar o Facebook aqui. Tem uma separabilidade aqui. Eu vou passar um exemplo de Shor, o problema de separabilidade, e vou mostrar onde vocês podem pegar o código pra fazer o exemplo do Shor. que é o básico de rede neural. Que eu não vou explicar como que programa isso daqui. Eu vou mostrar aonde você pega uma biblioteca e programa de uma maneira simples uma rede neural. Que é o simples que a gente colocou era pra ter colocado entre aspas. Porque o conceito é meio complicado, né? Mas depois que você consegue entender o conceito básico assim, tipo, o resto fica tranquilo. O fácil é que você não precisa programar. Já tem uma biblioteca específica. Essa biblioteca é que a galera tá atrás pra fazer suas atividades. Ó, o problema do Shor e tal. Todo mundo tá ligado o que é o Shor, né? Tipo, é... É de eletrônica. Ele disse... É de eletrônica. Tu tem um e um... Aqui, ó. Eletrônica, você sabe que tem O, E, e tem o O exclusivo, que é o Shor ali. X, X, ó. Pena que a internet tá tensa aqui. Que pena que não vai funcionar aqui a internet. Enfim. Aqui, ó. Se você tem 0 e 0, 0 ou exclusivo 0, ele vai ser 0. Que é isso aqui. Se você tem 0 e 1, ele vai ser 1. Se você tem 1, 1 ou 0, você vai ter 1. Mas agora, se você tem 1 e 1 no O exclusivo, ele vai ser 0. Como é que eu vou separar isso aqui apenas com uma... Colocar tudo 0 num grupo, 1 em outro grupo, apenas com uma separabilidade, com uma reta. Olhando ali. Não há possibilidade de eu separar. Pra cá é com uma reta, né? Pra cá é tudo 0, pra cá é tudo 1. Não tem como. Eu tenho que usar duas retas. E como que eu vou resolver esse problema aqui? Uma das técnicas é usando a retina oral. Que, na verdade, eu só vou mostrar aqui o... A biblioteca é o... O nome da biblioteca que a gente vai passar aqui é o Lib... Lib... Vou colocar só fan... Neural Network. É uma paginazinha aqui, ó. É o nissen.dk. Isso aqui é bem bacana. Pra quem quer trabalhar com a retina oral, isso aqui é perfeito. E bem aqui tem um monte de coisa. No meio, você precisa saber disso aqui. Exemplos. E você que, por exemplo, você tá na... Você tá aqui na Campo Spire, tá com o Linux, tá... Linux não. O Gnu mais Linux. Porque, tipo, eu tava vendo uma palestra inclusiva aqui. O Linux, todo mundo sabe que é o kernel. Ok, tá o kernel lá. Mas o kernel, por kernel, não faz nada. Nada de nada de nada. O pessoal fala, eu uso o Linux. Mas não faz nada, cara. O kernel fica lá parado. Se eu não der o comando pra ele, ele não vai fazer nada. Então, ele por si só não é o sistema profissional completo. Ele é apenas o kernel. Quem que vai acessar? Você precisa de um programa chamado Bash, pra acessá-lo. Que é o terminal em si. E pra fazer os programas ali, o Linux foi feito em cima do GCC. Que é um compilador de C. E o qual que é o... E quem foi que fez o Bash e o GCC? Gnu. Por isso que a galera fala aqui, tipo, que, na verdade, é uma combinação dos dois. Não apenas um. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um código, um exemplo básico. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o terminal. Alô? Eu tenho que abrir o terminal aqui. Tenho que fazer o seguinte. Só deixa eu ampliar rapidinho. Eu vou testar um comando chamado sudo. Opt a get install libfan. E libfan... Opa. Libfan2. E lib... Fan... Dev. Ó. Aqui já está instalado. Mas, esse comando aqui é pra quem quer trabalhar com rede neural. Isso aqui é bem bacana. Eu já vou mostrar como é que eu usei um exemplo básico daqui. Daí, porra, isso aqui dá pra fazer TCC. Dá pra fazer mestrado. Dá pra fazer um monte de coisa com isso aqui. Sem precisar ficar programando toda uma rede neural do zero. Tá bom? Isso aqui é bem simples. Instalou ali. Ah, eu estou usando o Debian. Porque o pessoal fala, ah, mas o Ubuntu não é melhor? Eu falo, depende, né? Isso aí depende de cada pessoa. O Ubuntu é baseado no Debian. O Debian faz as paradas lá. O Ubuntu pega os pacotes, modifica e tudo e faz o B. Ele tem os outros pacotes também que dá pra utilizar. Mas, no final das contas, o Debian é o pai do Ubuntu. Então, tipo, pô, eu vou usar o Debian. E o Debian é utilizado pela NASA, pelo Google, por várias outras instituições governamentais e não governamentais por aí. Porque ele é bem potente, né? Então, tipo, eu estou no Debian porque também é legal, desde 2004. E funciona super bem, muito, muito bem. Tá, instalei. Agora eu vou, pra programar eu preciso fazer apenas o quê? É só seguir o exemplo aqui, ó. Seguir o exemplo. Ele fala assim, ó, esse aqui vai ser o exemplo de treino. Então, eu vou copiar tudo isso daqui, daquela página que eu passei pra vocês. Que é justamente o exemplo do Shore. Acho que tem um negócio aqui pra cima, não. É justamente o exemplo do Shore. Antes de fazer tudo, eu preciso disso aqui. Que isso aqui é o dado de treinamento da parada. É isso aqui que é o grande bacana. Shore.data. É um arquivo normal, um arquivo texto. O que é isso aqui? Ele vai ter quatro entradas, quatro treinamentos ali. Duas entradas e uma saída. Isso aqui eu posso até modificar, ó. Zero e zero é zero. Zero e um é um. Um e zero é um. E um e um é zero. Treinei. Treinei não. Eu criei a minha base de inteligência que eu tenho na minha mente. Isso aqui é o exemplo mais básico pra que tenha. Tipo, Hello World em rede neural. Tenho a base de entrada. Eu sei que aquelas coisas são aquelas coisas ali. Porque eu aprendi que é assim. Eu vou passar agora pro computador entender isso. Porque eu já sei, então. Mas eu quero que o computador entenda. Salvei. Agora eu vou digitar. Agora eu vou ter que fazer o programa que tá aqui já, ó. Lembrando que você precisa da biblioteca fã, tá? Pra poder fazer aqui. Vou criar o programa chamado... É... Shore. Treino. 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 Isso aqui é o que? É C ou C++? C? Treino. C? Copiei lá. Ele vai gerar pra mim... Ele vai dar uma entrada aqui, ó. O Shore.data. E ele vai fazer o Shore.fot.net. Que é aqui que tá a inteligência da parada depois de processado. Ó. Ele vai ter... Daquele neurônio artificial que a gente viu lá. Ele vai ter duas entradas. Dois neurônios de entrada. Zero ou um. Sei lá. Um neurônio do meio. E... Um neurônio de saída, que é... Um e um é zero. Zero e zero é zero. E aí você vai ter três neurônios da camada escondida. Que tem um neurônio de entrada... Dois neurônios de entrada aqui. Que é zero ou um. Aqui tem toda a inteligência maluca que ele faz lá. E aqui tem uma saída. Duas entradas e uma saída. Ali, ó. Duas entradas e uma saída. Ele vai tentar trabalhar com ele em 500 mil vezes. Se ele não aprender depois de 500 mil vezes, ele, tipo, sei lá. Ele desiste. Agora, salvei. Agora eu vou compilar. GCC. Mas pra compilar, você precisa instalar esse programa aqui primeiro. BioEssential é, tipo, ver uns compiladores do C e tal. Já tá instalado. Agora eu vou compilar. Pra compilar, eu faço. GCC. Minus O. Como é que eu... Treino. Treino. Treino ponto C. Eu vou dar um Enter. Ele vai dar uma porrada de erro. Por quê? Porque eu não coloquei a biblioteca que ele precisa. Que é o fan. Então, eu coloco menos LFAN. Eu não lembro agora se é LFAN ou apenas fan. Foi. LFAN. Compilou. Se você verificar aqui agora, ele tem dois treinos. Tem o treino ponto C. Código fonte aberto. Bonitão. Pra gente fazer as coisas que a gente quer. E o executável ali do lado. Agora eu vou executar. Ponto barra. Treino. Ele treinou. Ele ensinou o cara durante 107 vezes até o cara aprender. Fala, 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 fala. Até que ele aprende. Tá ali. Ele treinou. Agora ele tem uma taxa de erro de 0,009. Então, quer dizer que se eu falar 1 e 1 é quando? Ele vai poder pegar o padrão e pode responder pra mim. Aproximado ou não. Porque vão ver quanto que ele aprendeu. Pronto. Só isso aqui. Tu acabou de treinar uma regina oral. Bem simplesinho. Simplesmente, porque a gente não precisou entrar na questão matemática. Aqui ele fez o short float. Ele criou. E é aqui que tá a mágica da rede neural. Tá aqui. Tem todas as conexões. Tá vendo as conexões? Aqui tem os neurônios. E aqui tem as conexões. E tá aqui. Tem um monte de valor, assim. Tudo doido que, tipo, a rede neural fez. Tá. E como é que eu testo isso? Bem aqui embaixo tem uma paradinha também. Execução. Eu vou pegar isso aqui. Que é C, né? Isso aqui é, tipo, eu tava no intermediário lá na palestra. É nano, short, é, teste. 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 Apareceu uma parada que eu tava fazendo ali em interface gráfica. Ok. Aqui ele vai pegar, ó. Ele vai pegar o short.float, o underline float. E eu vou dar duas entradas pra ele. Eu vou dar o 0 e 1 pra ele. 0 e 1 é quanto no short? Vamos ver se vocês aprenderam numa passada apenas. 0 e 1 é, no short é, 1. Eu passo 0 e 1 aqui. E a rede neural. Que é, na verdade, é Fert artificial neural network. Rede neural artificial rápida. Por isso que vem o fácil e rápido dali. Short test da primeira entrada e segunda entrada é igual a, ao resultado que vem do calc, calc output ali, ó. Ok. Agora eu vou compilar isso aqui também, de novo. Passou. Agora eu vou executar. Eu dei 0 e 1. Se ele aprendeu de verdade, ele vai dar alguma coisa aproximada de 1. Vamos ver. Short test. Pelo que ele aprendeu, 0 e 1 é tipo 0,9. Vamos só modificar, colocar o 0 e 0. Vamos ver se ele tá separando legal lá. Vamos colocar 1 e 1. 1 e 1 é 0, né? Compila de novo, porque eu modifiquei. E agora eu vou... Tá mais perto do 0. Isso aqui é a rede neural. Cara, pra quem... Tipo, pra... Pra quem manja de rede neural, assim, ou tipo, pra quem já viu tudo, fala assim, puta merda. Do caramba. Porque a partir disso daqui, cara, a gente consegue fazer qualquer coisa. A gente consegue colocar qualquer negócio aqui dentro, ó. Qualquer. Cadê? Que isso aqui. Eu posso colocar qualquer coisa. Tanto é que o exemplo que a gente fez lá no mestrado do drone ali, que eu já vou até preparar aqui, já que já tá acabando ali o tempo. O exemplo que a gente fez do drone ali é o seguinte. A gente fez um short. Reconhecimento de caractere. Tá até aqui. Isso aqui tem alguma coisa a ver com... É sobre reconhecimento de caractere, né? Olha aqui, ó. É muito comum você ver esse tipo de negócio que quer separabilidade. Uma matemática maluca aqui que ele faz. Porra, deriva ali, cara. Deriva ali, saco. Aí aqui tem os caractere que ele vai reconhecer o padrão do caractere. Daí, tipo, ele consegue entender que aquele negócio assim, assim, é um L. Vamos passar isso pra ele agora. No meu doutorado eu fiz uma disciplina que utilizou isso aqui, ó. Eu que criei uma rede neural do zero aqui. Aí lembrando que tudo isso daqui vai estar disponível em algum lugar futuramente. Se é onde. Eu vou pedir pro pessoal ali da coordenação colocar lá. Tá. Ah, porra, mulher, mulher, tá brigando. Tá. É... Eu te ponho isso aqui depois. Isso aqui é como é que você consegue pegar o ACR, pegar o OPCV, abrir uma imagem, pegar cada pixelzinho da imagem. Tá. E consegue extrair a característica daquela imagem e consegue jogar na rede neural e na rede neural fala assim, porra, aquilo é um B. Saca. Eu fiz um programa em Node.js que consegue fazer isso daí. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Tchau. Obrigado. Tá, isso aqui é um drone. Por que que tem essa lâmpada aqui? Não sei, é legal. Tá lá. Precisa? Não, mas é divertido. Aí eu vou controlar aqui ele pelo... Pelo a minha Wi-Fi. Aguenta aí, mulher. Cinco minutos ainda. Tá conectando no drone, vamos ver se ele vai. Enquanto conecto ali, porque eu fiz um... Ó, conectou. Não tenta... Só uma coisa, não tenta conectar nele não, porque... Não rola. Vou colocar aqui porque eu vou mostrar uma palavra chamada decole pra ele. Vamos ver se ele vai rolar. Deixa eu deixar logo certinho aqui. Que é isso aqui, ó. Eu coloquei subir e descer, mas eu vou mostrar apenas o subir. Eu vou mostrar o subir pra ele, ele vai identificar que tá escrito subir e ele vai subir. Ele tá, ele sabe ler agora, sabe? Tem 99% de chance de não dar tempo ou de acabar o tempo ou não funcionar, mas, tipo, tá aí. Eu vou pegar... Tá escrito aqui, tá? Eu vou pegar isso, vou tirar daqui. Aí eu vou mostrar isso aqui pra ele. Tem muita chance de não dar certo, porque eu acho que eu vou tirar esse negócio aqui, porque senão a lâmpada vai... A lâmpada vai entender... Ele não vai entender o que tá escrito ali, porque a gente precisa de luminosidade pra ver, né? Ok. Agora eu vou iniciar o programa. Não tá mostrando ali porque eu tirei ele do... Mas eu vou iniciar o programa aqui agora. Ok. Começou a pegar ali as... As... As imagens, ele tá tirando um monte de foto. Um monte. Agora eu só preciso ir pra baixo. Fechou? Vamos ver. Volta pra cá, foda. Tá maluco? Agora eu vou tentar mostrar pra ele o DC. Não sei se vai funcionar. Ele tá longe. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra lá, cara. Tô ensinando. Tô ensinando. Ok. Não sei se vai funcionar. Vamos ver. Ele tá se mexendo. É mais difícil. Se ele não descer... Foda-se. Um apago. Tá rebelde. Tá. Eu tenho que mostrar ele aqui, porque... Como ele se mexe, ele não consegue ler. A gente tá trabalhando de uma forma de como é que a gente consegue identificar o... Esse movimento também. Vai, 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 vai. Aí. Opa. Pessoal, ele subiu aqui só olhando, tá? Então, esse daí é a palestra que eu queria falar. Muito obrigado ali pela apresentação. Qualquer coisa, você isenta em contato comigo aí. O e-mail tá na página do FreeSol, do Fizz, por aí. E é isso. Qualquer coisa, toma aí, tá? Eu vou disponibilizar esse código. Eu faço parte da comunidade Debian e eu vou tentar fazer um ponto Debian pra colocar disponível pra se você quiser pegar o código fonte, tudinho. Fazer exatamente o que eu fiz, essa gambiarra toda aqui, num pacote fechado do Debian. Da S.W.T. Debian está o drone voando. Dá um enter. Dá pra fazer isso daí, tá legal? Muito obrigado. Desculpa não liberar pra perguntas. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.